Fala aí pessoal, beleza? José Antônio Lopes aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer essa serra de bancada pra te ajudar aí na montagem dos móveis planejados, você que trabalha comprando o MDF cortado ou até mesmo você que já tem a marcenaria, mas às vezes na hora da montagem você precisa muito de fazer alguns ajustes aí diretamente na obra, beleza? Essa bancadinha aqui pessoal, ela vai servir pra você reduzir o módulo pra você fazer uma gaveta que às vezes faltou, pra você ajustar um fechamento, diminuir um módulo, uma gaveta então pessoal, é uma bancada simples de fazer, qualquer pessoa pode fazer e se você acompanhar esse vídeo até o final, você vai ver todos os detalhes dessa bancada como a gente fez e vai ver também ela em funcionamento aqui, beleza? E roda a vinheta! Eu peço que você não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito acionar o sininho das notificações pra novos vídeos como esse e também seguir a marcenaria de hoje lá no Instagram, beleza? Vou passar primeiro pra vocês as medidas aqui 76 cm de largura 45 cm aqui na profundidade você tem que deixar um lado bem maior do que o outro esse lado aqui ó, você pode ver que ele tá menor porque aqui a gente quase não vai utilizar esse lado aqui tá maior então é o lado que a gente mais vai tá utilizando é esse eu tô utilizando aqui pessoal dois grampos pra tá segurando o paralelo você pode ter outras ideias aí a gente utiliza também aquelas sapatas aqui pra segurar o paralelo caso não tenha o grampo na hora então você pode colocar tanto a sapatinha como o grampo mas eu sugiro que você use com o grampo porque é mais fácil pra você fazer você que tá começando principalmente então aqui a gente fez os pés da bancada em forma de L pra não ficar balançando aqui você pode ver que a gente fez essa moldura fixamos os pés na moldura tá fixo por aqui mesmo porque é um serviço mais rápido a montagem da moldura a gente fez com parafuso de 4x40 e a união do pé do pé da bancadinha aqui com a moldura a gente fez a união com parafuso de 4x25 beleza? então todos os pés aqui estão no mesmo padrão a altura total da bancada é de 53 centímetros e meio eu indico que você não faça uma bancada pequena muito alta porque senão ela vai ficar meio aqui bamba na hora de você tá utilizando pode ver que apenas fixamos uma serra circular manual mesmo aqui embaixo pode ver que os parafusos estão aqui se você tem a serra mas não tem os furos você pode fazer o furo pra você fixar aqui a serra caso você precise aumentar a altura da serra aqui na bancada é só você afrouxar e empurrar ela pra baixo ou pra cima aqui a gente tem esse botão que segura o gatilho tá vendo aqui? então se você apenas aperta o gatilho ela vai disparar só no momento que você aperta mas se você aperta, segura esse botão aqui e solta o gatilho ela vai estar sempre acionada então sempre que você colocar na tomada ela já vai ligar diretamente se você quiser fazer em algum lugar um furo pra você deixar a tomada ligada e colocar um interruptor também na bancada fica bom, beleza? se você deixar ligado direto tem que tomar bastante cuidado pra não colocar na tomada sem lembrar que você deixou aqui acionado, beleza? pra fazer esse corte aqui pessoal colocamos aqui um esquadro, fizemos uma marcação e com a própria serra a gente fez aqui o corte então aqui a gente veio baixando a serra fazendo aqui esse corte se você quiser fazer o corte com uma serra tico-tico funciona também, você fura de um lado, fura do outro e faz o corte com a serra tico-tico enlarguece um pouco o corte não pode ficar a mesma espessura da serra tem que ficar um pouquinho mais largo pra não tá queimando muito o disco então pessoal, eu vou cortar aqui também algumas peças as peças vão estourar por causa do disco porque o disco tá bem danificado se você tiver um disco novo o corte vai ficar perfeito, beleza? quais são os benefícios de você estar utilizando uma bancada como essa aqui em relação a utilizar a circular manual empurrando com a mão porque se você faz a bancada, coloca aqui o paralelo você consegue fazer cortes 100% retos e cortes bem estreitos você pode aproximar mais o paralelo e fazer um corte bem estreito pra você fazer um corte muito estreito empurrando direto a sua serra fica praticamente impossível então assim você consegue fazer um corte com uma espessura bem menor do que empurrando direto na mão outro ponto é que se você precisar fazer alguma peça na obra peças pequenas como um nicho, por exemplo uma gaveta você consegue fazer utilizando essa serra de bancada se você precisar também reduzir o módulo vamos supor que você vai montar um banheiro então você tirou ali as medidas e não se atentou a algum detalhe na hora de tirar a medida agora na hora da instalação o módulo está um pouco grande então você pode estar tirando aqui um centímetro, dois, cinco o que precisar você pode reduzir o módulo aqui na serra de bancada você pode reduzir uma porta, entendeu? então realmente é algo muito útil em uma obra pra você que trabalha com móveis planejados comprando o MDF já cortado e agora eu vou cortar uma peça de MDF pra você ver como funciona então pessoal, eu quero tirar aqui uma peça de sete centímetros já está ajustado aqui o paralelo como a serra já está travada lá embaixo eu vou apenas ligar ela vai ligar direto e eu vou tirar sete centímetros nessa peça aqui então você pode ver que eu tirei aqui uma peça de sete centímetros como eu precisava fica um corte extremamente reto em relação a você estar utilizando ela na mão como eu já falei pra vocês antes caso eu precisasse de cinco ou dez peças iguais a essa simplesmente eu ia passando mais e mais vezes se eu precisar de tirar quatro peças desse tamanho mais duas um pouco maior eu simplesmente afrouxo aqui os grampos dou uma recuada nele aqui no paralelo coloco a medida que eu quero e vou tirando as peças que eu preciso, beleza? então pessoal, foi aí mais um vídeo explicativo pra você que trabalha com móveis planejados comprando o MDF já cortado ou pra você que quer fazer os seus móveis aí tem um pouco de dificuldade em estar fazendo cortes retos geralmente o pessoal me pergunta muito se com a tico-tico, com a serra tico-tico dá pra fazer corte reto eu não recomendo, não funciona mas com uma serra de bancada simples de fazer como essa você faz cortes extremamente retos e se você gostou desse vídeo eu peço que você se inscreva no canal para ver novos vídeos e também conheça o meu curso Marcenaria 4.0 onde eu ensino a fazer móveis planejados comprando o MDF já cortado cujo link está aqui na descrição obrigado e até mais